E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Uma ótima semana para todo mundo. E começa a molhada, hein? A gente dizia, na sexta-feira, para o fim de semana, aumentaria a chuva de domingo para segunda e isso acontece hoje em todo o estado de São Paulo. No litoral, chovendo já desde a madrugada e ao amanhecer, continuaremos com chuva. A chuva, períodos de melhoria, de vez em quando, dá uma trégua, mas logo volta a situação de chuva. Pode até pintar uma aberturazinha aqui, é colar no litoral, mas a situação é de instabilidade e vai se agravar à tarde com chuvas um pouco mais fortes, temporais ainda podendo acontecer entre capital, vales e interior do estado. 28 graus, deu uma refrescada. Os ventos que sopram do oceano refrescou um pouco a madrugada e vamos até os 28 graus no litoral, 28 na capital, 30 graus no interior do estado. Tempo instável. Um abraço a todos. Comendo o tempo.